Vai, 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 vai Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O Sete Belo que tá cantando, ele quer te ver com tente Vem chover com a gagar meluda, que eu vou te passar o pente Vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer Lá vai descer, mexa com a cabeluda, que eu vou te passar o pente Lá vai descer, vai subir Lá vai descer, vai subir Vai jogando a sereca pra mim Vai jogando a sereca pra mim Vai jogando a sereca pra mim Aquele é pique, vai vai A serequinha do piroca Ela joga a serequinha do piroca Ela joga a serequinha do piroca Vai joga a serequinha do piroca Ela joga a serequinha do piroca Ela vai subir, vai descer Vai rebolar na minha frente O sete belo que tá cantando Ele quer te ver contente Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Vai subir, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer, vai descer Vai descer Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Vem xeré com a cabeluda Que eu vou te passar o pente Gatinho